A academia de um shopping pegou fogo ontem de manhã em São João del Rey, no Campo das Vertentes. O incêndio começou depois de um curto-circuito no ventilador de uma das salas. A academia estava fechada e os bombeiros tiveram que arrombar a porta para entrar. Alguns objetos foram queimados. O mais importante é que ninguém ficou ferido. Os bombeiros chegaram lá, mas lá, que é isso, hein? Pegou fogo, mas com força mesmo, né?